Você sabia que o FIFA 23 tem duas gameplays até que bem distintas? Tá precisando de moedas pro seu FUT23? Eu recomendo a loja U7Buy. As moedas vão cair na tua conta com toda a segurança. Você vai aqui em comprar, vai usar nosso código BG que vai te dar 5% de desconto e vai finalizar sua compra. E você também pode lucrar vendendo suas moedas pra U7Buy. Links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixa seu like se gostar do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Joguei o FIFA 23 no Amistoso Normal e joguei no Squad Battles pra comparar as diferenças. Pra ver como a máquina se comporta, claro, sempre no mesmo nível. Eu joguei no nível internacional, no offline e no nível internacional no Squad Battles pra ver se realmente existe muita ou pouca diferença. Eu comecei jogando no internacional no modo carreira pra ver como eu me saía. A experiência que eu tive foi fácil, tranquila. Eu consegui bater a máquina de forma fácil. A máquina deixa bastante espaços no nível internacional. A máquina não agride tanto, você não precisa pensar, raciocinar rápido. E vale lembrar que eu deixei com os meus sliders, onde eu deixo a máquina um pouco melhorzinha nos meus sliders. Acho que eu vou ter que refazer esses sliders e deixar a máquina, vamos dizer assim, bem mais esperta. Deixar a máquina chegando junto. Diminuir a distância da marcação da máquina. Ou seja, deixar a máquina mais junta comigo pra marcar mais de perto, pra ter mais emoção no modo carreira. O adjetivo que eu uso é tranquilidade. Eu, pelo menos, consegui vencer de forma muito tranquila a máquina. Eu com o Aston Villa, a máquina com o Bolonha. Então eu não tive grandes dificuldades. O Aston Villa é uma equipe mediana pra ruim hoje. Eu não vejo o Aston Villa, mesmo tendo Coutinho, eu não vejo o Aston Villa, uau, nossa, que grande equipe. E eu peguei o Bolonha, que também é uma equipe fraquinha. Então eu não senti quase nada de dificuldade pra fazer 2x0. E, se eu tivesse terminado a partida, acho que daria uns 4x1. Venci com extrema facilidade a equipe do Bolonha no modo offline. A máquina não dribla tanto. A máquina, apesar de fazer jogadas variadas, cruzamento, toques rápidos, chute de longe. Sim, a máquina faz bastante jogada variada nesse nível. Apesar disso tudo, a experiência é tranquila. Sabe, é tranquilo. Pra você que não é um cara mega, vamos dizer assim... Pra você que é o casual, você que é o casual de FIFA, acho que vale a pena você jogar nesse modo. Se você tá começando FIFA, se você nunca se interessou por aprimorar sua gameplay, se você não tem tempo, né? Se você não tem tanta habilidade assim no FIFA, pode jogar no Internacional, que tá super tranquilo. Mas se você é aquele cara que busca uma emoção a mais, acho que vale a pena subir pra mais um nível, dar uma testadinha, reduzir os sliders da máquina, reduzir algumas precisões da máquina, como precisão no chute, precisão no passe. Pode deixar sua gameplay bem legal. Uma das coisas que eu mais gostei dos meus sliders, que eu deixei pra vocês passando no card, é assim, apesar de ser fácil, na hora de chutar, na hora de finalizar, na hora de dar o último passe, eu encontro uma certa dificuldade, porque meus jogadores erram chutes, isolam bolas, o passe não sai perfeito devido aos meus sliders. Então, assim, apesar de não ter tanta emoção, não é assim, nossa, é mega fácil, vou fazer sempre goleadas de 10 a 0. Não, não vou fazer. Provavelmente, um Aston Villa e Liverpool, eu iria penar pra conseguir vencer do Liverpool. Um Aston Villa e Chelsea, eu iria penar pra vencer do Chelsea, talvez eu perdesse. Contra o Bolonha se tornou fácil, é verdade, mas eu acho que esses sliders, pra quem é casual, estão perfeitos. Já pra quem busca um desafio, acho que é melhor mexer um pouquinho na dificuldade. Bom, falei agora do modo offline, vamos falar do Squad Battles, e sim, a diferença é muito grande. Vale ressaltar que o meu time, no modo Ultimate Team, é bem mais forte do que o Aston Villa. Eu tenho o Cristiano Ronaldo, o Rubem Dias, tenho o Rodrigo, o Raio, enfim, tem um time bem interessante, tem o Fabinho, do Liverpool, o Matt Hamels. Então, assim, eu tenho jogadores bem melhores do que o Aston Villa, e eu enfrentei bem mais dificuldade de jogar contra a máquina. Mesmo nível, nível internacional, a gente precisa, a gente é obrigado a pensar mais rápido, a gente é obrigado a jogar mais rápido. Não tanto assim, uau, nossa, você precisa queimar o seu cérebro pra conseguir articular as jogadas. Não, não é desse jeito, mas a diferença é gritante. Você sente que a máquina pressiona mais, e eu acho que essa é a maior diferença do Squad Battles pro modo carreira normal. A máquina pressiona bem mais, a máquina é mais competitiva, ela utiliza mais dribles no modo internacional. Ou seja, a máquina diversifica mais as jogadas no Ultimate Team, né, pessoal? Então, eu achei isso bem diferente. Além disso, da dificuldade mesmo, eu não consigo vencer com facilidade, tomei gol, foi assim, difícil pra me defender. No offline, tem jogadas que é bem tranquila pra você se defender. Já no Ultimate Team, mano, tem jogadas que a máquina faz que é impossível, você vai levar o gol. Tendo o Neuer, tendo o Alisson, tendo o Ederson, seja o goleiro que for, você vai acabar levando o gol. Outra diferença que eu notei é que a máquina pressiona mais a nossa saída de jogo. No Ultimate Team, a máquina vai mais atrás da gente, ela fica que nem um carrapato atrás da gente, mais do que no modo offline. No modo offline, de vez em quando ela fica, quando tá perdendo, sim, ela fica, mas no Ultimate Team é bem mais diferente isso. A máquina cola mais na gente, ela nos obriga a rifar uma bola. O jogo online, ou o modo Ultimate Team, naturalmente ele é mais rápido por dois fatores. Primeiramente, porque você precisa pensar mais rápido, isso naturalmente acelera o jogo, e também pelo fato das notas dos jogadores. No modo Ultimate Team, sempre tá saindo cartinha nova, sempre os times tendem a ser os melhores, já no início você escolhe os melhores, diferente de fazer um modo tipo carreira com o Crystal Palace, onde você tem lá um volante lento, onde você tem zagueiros lentos, e aí você tem o Wilfred Zaha, que é um dos únicos bons, assim, né, um dos únicos metas. Já no Ultimate Team, você vê times muito bem formados, jogadores rápidos nas pontas, zagueiros rápidos, volantes rápidos, você vê um time melhor, então isso, naturalmente, faz parecer que a gameplay do Ultimate Team é mais rápida. Mas não é só isso. O boost de entrosamento também deixa o jogo mais rápido. Pra você que não sabe, no modo Ultimate Team, você pode usar cartinhas de entrosamento. Caçador, Hunter, Derai, enfim, né, arquiteto, várias cartinhas você pode utilizar pra melhorar os atributos dos seus jogadores. Duas cartinhas muito utilizadas no FIFA Ultimate Team são de caçador e de sombra, né, Shadow e Hunter. Essas duas cartinhas fazem muita diferença, porque dão muita velocidade e chute, no caso da Hunter, e muita velocidade e defesa, no caso da cartinha de Shadow. Então, isso faz os jogadores terem mais velocidade no jogo também. Pra terminar o vídeo, o que eu gostaria era de termos duas gameplays bem diferentes. As gameplays, elas são semelhantes nas animações, nos domínios, mas na velocidade do jogo é que nós temos essa discrepância. No entanto, eu gostaria de ter animações diferentes. Animação diferente pro offline. Um jogo realmente mais, mais, mais cadenciado ainda para o offline. Um jogo mais simulação para o modo offline. E um jogo mais rápido para o modo carreira. Tem chance disso acontecer, pessoal? Eu acho que não. Eu acho que não por um motivo. Isso poderia pegar mal pra EA Sports, porque por muitos e muitos anos, a EA Sports vem dizendo o nosso jogo é realista, o nosso jogo é simulação, o nosso jogo, ele não é arcade. E aí, vem essa gameplay, a gente vê tudo, vê que o jogo sim, é arcade mesmo. No modo carreira, o jogo é arcade, o jogo não é simulação. E se a EA Sports trouxesse uma simulação para quem joga offline e um jogo mais arcade para o modo Ultimate Team, a EA estaria, vamos dizer assim, evidenciando. Iria cair a máscara da EA Sports. Ó, realmente, por todos esses anos, a gameplay do FIFA teve um potencial para ser mais simulação e a EA não trouxe. Finalmente, no FIFA 24, finalmente, em EA Sports Football Club, a gente teve um jogo para o público offline. Claro que ninguém ia achar ruim, mas pra EA Sports poderia ser algo ruim pra imagem da empresa. Tipo, nunca eles quiseram trazer o offline. Agora, no EA Sports Football Club, esse novo jogo, agora eles estão trazendo uma simulação. Antes, eles mentiam pra gente. Sabe, isso poderia pegar mal. Claro, todo mundo iria adorar duas gameplays mega distintas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você já sabia disso, comente aqui no campo dos comentários. Se você sabia dessas duas gameplays, comente aí no campo dos comentários. E se você não sabia, fica aí a curiosidade. Falou! 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 Ah, ah, ah